No risco da latina querendo se mover No estilo que merece, que venha No sentido que dá, no sentido de gente E o que é a mão do chão, o que é a mão do chão? No risco da latina querendo se mover No estilo que merece, que venha No sentido que dá, no sentido de gente E o que é a mão do chão? Só de achar! Agaixa mal, vira o seu homem Escova o corpo sensual O que é a mão do chão? Não tem igual O que é a mão do chão? Obrigada! Vai passar mal, vira o seu homem de gol O que é a mão do chão? Não tem igual O que é a mão do chão? Vai! Vem, moinha, vem! Com vocês Muita três! Tem que vir em ضiro! Caramba! E pra prazer, e sempre lá você não te faz pôr em seu Vai passar mal, vira sua mente, joga um pouco sensual Vira o outro que tiver, não tem mal Tá tudo garantido, não acredito, eu vou passar Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente, joga um pouco sensual Bote vira o outro que tiver, não tem mal Tá tudo garantido, não acredito, eu vou passar Vem me amar Vai garar a minha garganta Vem, 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 vem A reme da rir Vai garabar Porque eu sou a match Quando eu vou for de ser suado Vem eu no Cargante Vem Não tem bom Pra tudo que era de novo Vigido é bom Vigido não Vai passar mal E do Senhor que nem se for Vaicer que eu queico Vai me ouvir também Por que uma? Quatro um abraço Um abraço Tchau Bom dia Onlativa Um abraço Para que eu tenha Um abraço Obrigado!